A cidade do Migaral morava uma família muito simples, a onda filha do casal Sulete tem o sonho de ser a rainha do mês, mas esse seu sonho é quase possível. Ô Zulete, Zulete, tá moca moleque, não tá ouvindo que eu tô chamando, não? Você é de manhã, e o que é? Peste logo, e vai deixar as mães ou só vai ser? Pode, já vai fazer, vai estar arrumando. Mas mãe, manda a Belar aqui deixar, mas vou arrumar a casa. Vai a boca, Zulete, peste logo, e quem tá arrumando a casa sou eu, você que vai pensar. Eu só quero um amor, tá certo, Lueste? Tá cego, tá leite, barro aí, vindo, vem com liberdade, sai da frente, não pode mexer. Volta aqui, volta aqui, eu só quero lhe fazer um convite. Um convite? Sim, um convite, filha, vai até a cidade do Migaral e Suscreva, vai escolher da rainha dos filhos. Pare de liberdade, eu tô por aqui. Volta aqui, esqueci de me apresentar pra você, esse povo é pra mim, só. E o meu é sujeito. Paiinha, trouxe sua pamonha e o carro. E senhora, Zulete, eu morrendo aqui de fome, senhora trazer merenda? Paiinha, ô Paiinha, teria feito uma coisa. Zulego, Leste, deixa eu comer, vai, vai pra casa, Leste. Paiinha, Pedro, eu pedi uma coisa, deixa eu participar, vai pra casa da rainha dos filhos. Eu já disse que não, deixa eu comer, vai, vai pra casa. Deixa, pai. Quer contar com essa garrafa, vai pra casa, moleque. Paiinha, eu queria participar da escolha da rainha do milho, mas rainha não deixou. Eu já fui rainha do milho quando eu tive a sua idade. Pois isso vai dar é. Pois você vai sim, já tem até o vinho sendo assim, ó. Veste logo o milho, vai ter a vontade de fazer a sua inscrição. Chega o dia do festival. E todas as candidatas estão muito ansiosas. Nesse festival haverá muitas coisas. Vem quando seu vestido está limpo. Vem quando o seu vestido está limpo. Vem quando o seu vestido está limpo. Boa noite, senhora do senhor. Agora eu vou dar início a escolha da rainha do milho. E a primeira cantada, Bolinha! A segunda cantada, Catarina! E a primeira cantada, o Edi! É isso! Bom, já temos o resultado! Em terceiro lugar, Bolinha! Em segundo lugar, Elisa! Em terceiro lugar, Zuleide! Ô, Zuleide, eu sabia que você ia ganhar, Zuleide! Você é a mais... O Edi, que namora com o Edi, Zuleide! Vai e não deixa, não! A visão vai dar aquela lá na rada que é bom! Deus é! Deus é! O que é, molacha? Deixa eu dançar em paz! O senhor não sabe de uma coisa! O que? Zuleide! Minha filha! Sim! Fazendo o que? A rada com o Toi! Com o Toi! Oi, vai valendo esse cavalo! Zuleide, estourado! Eu não vi você beijando ele! Eu não tava beijando sua filha, não! Eu não tava beijando sua filha, não! Eu vou dar só parabéns sua filha, não! Com o Toi! Ganhou o que, mulher? Olha, Dom Henrique! Zuleide! Zuleide! Colegre traindo o menino? Vai pra pra cá, vem, cabrão! Vai, 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 vai! Tudo com pate aule? Olha, pate aule! Zuleide! 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 Que bagulho é esse aqui? Que bagulho é esse aqui? Que bagulho é esse aqui? Se não tem outro jeito senhora delegada eu caço! Pois é, eu tenho que passar as pinzas fodas! E cadê o padre? Sim! Ah, eu vou mostrar eu tô chegando! E o papo dessa aí eu vou ficar roxo! A boca rematicou! Eu tô logo com o casamento de minha filha! Não quem vai ver é o senhor! Eu tô do pai do filho do Espírito Santo! Amém! Que você aceita esse caso rascunjo rolê? Aceito seu padre! Mas se eu soubesse que todo peixe que você desce na boca do meu e tivesse casado, eu jamais tinha vejado a boca dessa outra! Você casado? Meu pai! Que rascunjo! Porém que você aceita esse caso rascunjo rolê? Aceito sim seu padre! Eu vos declaro marido e mulher! Vem vindo logo! Fida!